Música Viver, valer, o sol nos levar Ele disse que a maré é ruim Viver, valer, o sol nos levar De Baragô, vem pra lá Cadê a raça ruim? Sai, bucha Viver, valer, o sol nos levar Viver, valer, o sol nos levar Viver, valer, o sol nos levar Ele disse que quiser estar Eu tô gostando de saber Salvador, Salvador, amo você Que sou eu, que sou eu, que sou eu, que sou eu Eu sim, um sábio de pau O papo ainda não sei Cada vez eu sei que tinha sido Que sou eu, que sou eu, que sou eu, que sou eu Viver, valer, o sol nos levar Viver, valer, o sol nos levar Viver, valer, o sol nos levar Solta essa voz aí! Eu sou feliz em que ver, em que ver eu sou! Vamos pular pra sair na televisão, vamos! Leva, 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 leva! Ei, 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 ei! Eu vou brincar com você Vem cá, ó Todo mundo acompanhando o patrinho aí Vai, gente Vocês querem brincar com a gente, querem? Baxi, baxi, baxi Eu não pensei mais tarde, mas eu adoro vocês Que coisa linda essa noite Muito obrigada a você pelo carinho Ô, rapaz Hoje não é mais tarde, tente, tente, tente Eu quero a senhora A perninha na frente Todo mundo com a perninha na frente De novo, volta, volta A perninha na frente A perninha na frente Todo mundo faz uma boca sensual Boca de verão, aquela boca que vai matar tudo No noite Boca de quem já beijou muito e quer beijar ainda mais Forra, pouquinho E aí, vamos brincar comigo mais Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você Pra você pular Eu vou brincar Pra quê? Eu vou brincar Todo mundo com a perninha na frente Eu vou brincar Todo mundo junto Um Ai, 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 ai Ai, 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 ai Um, dois Vocês vão te pular Boca, hein Boca aí, vem Legal, legal, legal Boca Vocês acham que eles carem esse remeiro, né? É bom, né? Vou dar uma triga, hein? Pode pegar o que não é que tá na frente Pega, 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 devagarzinho Pega, pique, 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 pique Vamos lá todo mundo, eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar, pra quê? Eu vou contar Agora sai do chão aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL